Vitamina, tutti e frutti Yeah, yeah, café, café Yeah, yeah Comer, comer, comer Comer é muito bom E pra ficar com o muque forte É recomendada Vitamina Animada Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana De maçã, de mamão, de manga, de morango Abacaxi, xixi Liga lá, liga lá, liga o que? Liga o que? O liquidificador O liquidificador Tuti-frutti, tuti-frutti Vitamina de tuti-frutti Tuti-frutti, tuti-frutti Vitamina de tuti-frutti Olha que é! Uapa-bulu-pau, uapa-pau Uapa-bulu-pau, uapa-pau Pão pessoal, tudo isso a gente tem Tem, tem, tem que levantar Dá uma espreguiçada Dá uma chacoalhada E vamos lá, se do ré Me vá tomar café Yeah, yeah, café, café Yeah, yeah Comer, comer, comer Comer é muito bom E pra ficar com o que forte É recorrentada Vitamina Animada Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana De maçã, de mamão, de manga, de morango, vaca, xixi Liga lá, liga lá, liga o que? Liga o que? O liquidificador O liquidificador Tuti-frutti, tuti-frutti Vitamina de tuti-frutti Tuti-frutti, tuti-frutti Vitamina de tuti-frutti Olha que é! Beleza!